Olá, tudo bom? Sou o professor Marino, estou à frente da coordenação do curso de MBA em Gestão Estratégica de Instituições de Ensino. Você que atua na área da educação, você que atua como gestor, como professor, como tutor, na área financeira, na área administrativa, na área de RH, você tem aí a oportunidade de compartilhar o teu saber com especialistas, com os docentes da área que atuam nos seus respectivos segmentos, tanto no ensino superior quanto no ensino básico, ensino profissionalizante e também na educação de jovens e adultos. Venha conosco aprender e compartilhar saberes nesse curso que tem aí uma dinâmica que com certeza vai atender a tua necessidade. A gente se vê. Até mais.